Bom, então agora a gente vai continuar a nossa ponteira. Dani, tá na reta final aqui. Na reta final. Agora só falta uns detalhezinhos. O acabamento, a maquiagem. Isso. Vai blanche, gente. Ela é muito chique essa menina. Agora a gente vai deixar com cara de menininha mesmo. Então aqui eu só vou colar o coquezinho aqui em cima do cabelo. Mas eu vou com um coque maior. E agora eu também vou colar a cabecinha no corpinho. Eu também vou passar um pouquinho de cola aqui. Tomar cuidado pra não passar no lápis. E vou colar também na parte pele. Então agora só falta o olhinho mesmo. Ela é loirinha? Você vai fazer ela com marrom? Vou fazer com marrom aqui pra ficar diferente dessa que eu fiz com preto. Então tem a pontinha fina e a pontinha mais grossa. É, pessoal. É aquele mesmo marcador que no artesanato anterior que a dona Leila fez aquele guardanapo. Ela usou pra marcar o tecido. Então eu vou fazer duas bolinhas. Aqui é onde vai ser o olhinho. Vou puxar os cílios. O narizinho. Agora a boquinha, pra quem tem dificuldade em fazer o contorninho, pode pegar qualquer coisinha que tiver em casa, um potinho, e usar pra fazer o formato da boquinha. Dá mais firmeza também na hora de fazer. Agora aqui eu utilizo o blush pra fazer as bochechinhas. Passo com o dedo mesmo, um pouquinho, pra ela ficar mais escuradinha. E a caneta, ela seca na hora, Dani? Ela seca na hora. Essa caneta, ela não borra. O importante é utilizar essa caneta, porque eu já tentei com outras e... Vira uma melequeira. Aí borra. Borra, ela demora pra secar. Tem umas que nem secam no EVA. Agora só falta fazer a luzinha dos olhos. Os olhos. Que é esse brilhinho branco aqui, a pintinha. Então eu venho com a tinta branca, duas pontinhas nos olhos, e tá pronta. Linda. Linda, linda, linda. Se quiser pôr mais algum acessóriozinho. Olha só, as irmãzinhas. Segura aqui pro pessoal de casa ver. Olha que gracinha, gente. Dani, obrigada. Até a próxima oportunidade. Faz mais coisa bonita pra trazer pro pessoal de casa poder conferir. Traga, traga sim. Gente, um grande beijo. Tenha uma ótima semana e até o próximo Arte Fácil. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.